O ato é o Sol, Vlad Oliver. Bom, para a gente tentar finalizar os estudos de hoje, eu queria dizer a vocês o seguinte. Vamos ver o que acontece. Eu vou dar um L aqui, ou um Ctrl L, né? Para a gente ver que as coisas aqui na roupa da nossa bonequinha que a gente trouxe do Marvel, elas estão todas trepadas. Ou seja, se a gente dar um A aqui, tudo está trepado em tudo. E o que é pior, esse mapa estava com 100 vezes o tamanho, ok? E eu fui obrigado a dar um Scale aqui, que é um processo meio cavernoso. Agora, vocês vão dizer, cara, essa boneca é outra, tal, não sei o que, não sei o que lá. O que eu estou querendo fazer é o seguinte. Eu quero testar esta organização aqui. Já sei que eu não vou usar esse cabelo, etc, etc. Mas como a gente está tendo muito problema, eu resolvi levar o esqueleto básico da menina de Beijing, da Bunny Girl, da Bunny Girl, do nosso amigo J. Bean, para a boneca de Beijing. Então, vocês ficam sabendo que isso é isso. Eu coloquei aqui para testar. Obviamente, ela vem numa pose que ela está posada. Não vai funcionar direito, mas não importa. O que eu queria é, como eu falei para vocês, eu estou fazendo uma abordagem aproximativa. Ou seja, aos pouquinhos, nós estamos tentando chegar lá. O que eu vou fazer aqui, então? Bom, eu primeiro vou salvar como save, como provisório. E agora, eu quero ver essa Collection Bunny, eu vou levar. E vou levar, provavelmente, a única coisa que eu não quero daqui é o seguinte. Vamos começar a deletar o que eu não quero de novo. As câmeras não querem. Delete. Vamos deletar o próprio carácter. Opa, vocês não estão acreditando, né? Vejam, até assim está aqui do meu lado. Vamos apagá-la. Select Objects, Delete. Delete. Opa, estou em Edit Mode, né? Delete. O que mais? Carácter 1. Então, lembrem-se que se eu não der um Ctrl P em tudo aqui, nessa boneca aqui, Collection Beijing, Select Objects. Se eu não dou um Ctrl P, eu acho que é um Objects, Keep Transform. Eu tenho a impressão que eu vou apagar e os dentes dela vão para algum lugar. Bom, não importa. Eu quero detonar isso aqui, detonar isto, detonar as coisas aqui, detonar o que está a mais. Eu só quero levar este conjunto de coisas novas para... Que coisas novas são essas? Este material posicionado, inclusive eu queria fazer o seguinte, clicar em todo mundo aqui, e dar um Object Set, não, Apply, Apply All Transforms, para ver se muda alguma coisa aqui, porque senão eu vou ter problemas, ok? Então, isto aqui, o Reference, eles vão aparecer, Select Objects, Delete. Isto aqui eu estou fazendo, Delete Hierarchy, Delete Hierarchy, imensas, inúmeras vezes, Delete Hierarchy. Para vocês saberem, vejam, vai com problema se a gente deixa, né? Então, vejam só, puf, lá vem tudo de novo, e tem que apagar tudo outra vez. Então, o Trici, eu não quero, Toulouse, o Sin Hair, eu não quero, os Stitches dela, isso aqui, isto, o Scalp, Scalp, e o Beijing Low, e o Beijing Less, Delete. Pronto, eu só quero ficar, com este Beijing Shirt Marvel, Marvel, eu vou colocar isto aqui, tudo na Collection Bun, e Delete, ok? Ah, Collection Bun, aqui dentro, pronto. Então, isto aqui, é, eu vou fazer o seguinte, File, Export, FBX, e nós vamos chamar também, como provisório FBX, Export, FBX. Por que disso? Porque agora, nós vamos ao Marvelous, que é, em última análise, a coisa final aqui, ok? Por enquanto, estava tudo bonitinho, mas eu não quero, Delete, eu não quero ela, eu não quero, inclusive, a Simpose, que está aqui do nosso lado, Delete, ok? Eu não quero, essas Clothes, Delete, eu não quero, as Lashes, Delete, não quero, o, 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 o Teach atual, embora, isso aqui vai ficar tudo, ok? Delete, Delete, ok? E cadê, isso aqui, Particle Settings, isso aqui, isso aqui tudo, Delete, ok? Então, ela só está, ela é no Azinha cá, no Azinha aqui, sem óculos, sem nada. Bom, isso aqui significa que, se eu vier ao, eu vou perder, vejam, prestem atenção, eu perderei, provavelmente, então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, é o seguinte, Turnitable, vou fechar o beijinho aqui, e vou, File, Import Model, Import Model, primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no, lá onde eu estava, vejam que bagunça, Ress, eu vou, na Bunny Girl, Bunny Girl, do Max, Bunny Girl, I, Blend, Zoom, tal, não sei o que, não sei o que lá, eu quero chamar, essa Bunny, qual Bunny? Eu quero chamar, esta Bunny, Bunny Mart, Sim, vou colocar aqui, sim, não, cancelar, não é isso, eu queria dar um, Open Scene, Import Model, deixa eu ver, agora eu estou perdido, né, Import Model, vamos ver se, importando o modelo, eu tenho, o que eu estou querendo fazer, vocês vão entender, é o seguinte, eu estou, buscando, Reference, chamar a Bunny Girl, aqui, única e exclusivamente, para trazer os materiais, eu não estou conseguindo, para variar, não estou conseguindo, então, eu vou fazer o seguinte, oh meu Deus, como é que faz isso, ninguém disse que era fácil, bom, o jeito vai ser o seguinte, então, eu vou voltar aqui, ainda não consegui, vejam, eu posso chamar os materiais, um por um, etc, etc, posso ver o que acontece lá, é melhor, como o nosso método, aproximativo aqui, é tudo nas pernas, né, a gente vem aqui, e vai chamar isso aqui, opa, ESC, aqui, puf, eu quero colocar, vejam, eu sabia que isso ia acontecer, ok, então, os materiais não vieram, eu vou ter que, reposicioná-los, mas isso, já, já me dá grandes informações, acerca do que eu estou fazendo, ou seja, essa setinha aqui, ah, ela não está, cadê as roupas, eu esqueci, acho que, teve roupa que eu, eu apaguei, que não devia ter apagado, vamos ver se isso aqui vem, é, agora, vejam, até eu consigo, tá ficando bom isso aqui, bom, vocês viram que a gente não consegue ganhar sempre, né, então eu vou, é, por enquanto, eu vou ter que chamar isso aqui, lá no, eu vou ter que levar este modelo para a cena da, da nossa amiguinha, como é que ela chama? Nossa amiguinha Bunny Girl, ok, de tal maneira que a gente consiga levar os materiais que estão faltando aqui, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.